E aí clã Chardon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Gatoroboto é um Meowthroodvania, super divertido saiu essa semana para Steam Switch Nintendo Switch a gente vai jogar um pouquinho e mostrar qual é que é a gente já zerou e a gente gostou bastante, é um jogo curto e vamos lá, está em português está aí a nave, o menininho quero ir para controle de missão, responda controle de missão, câmbio controle de missão, na escuta, câmbio Comandante, estou recebendo um sinal de um pequeno planeta na minha patrulha coordenadas 42069 câmbio essas coordenadas correspondem a uma das nossas instalações de pesquisa provavelmente um alarme falso, tenente este local está abandonado há muito tempo, câmbio permissão para investigar, senhor câmbio prossiga com cautela, tenente câmbio entendido comandante, estou me aproximando do alvo, senhor preparando para... opa o gato subiu perdemos o contato mesmo estamos caindo, segura firme o gato subiu não consigo me mover, mas estou vivo alô alguém está me ouvindo? a gatinha ali no chão miau hã? o que que é minha gatinha? tenho más notícias estou preso dentro desta nave o que que você vai ter que ir no meu lugar? estou realmente conversando com uma gato? desculpe bicha estou preso a ser promovido e não posso sofrer outro enforcule essas instalações costumam ter uma armadura orgótica de segurança pilotável vamos ver se encontramos alguma eu guiarei você através do rádio na sua coleira então fique sempre atento a minha voz boa sorte boa menina bom tá aí tudo tudo que tinha que ser dito foi dito aí pelo piloto da nave acidentada vamos procurar aí esta armadura para cá não dá as portas só abrem com tiros o que foi Kiki? Kiki não me diga que você está com medo de um tiquinho de água é o único caminho Kiki você tem que entrar ali Kiki de um jeito ou de outro ela deu um susto nela foi isso também ali ainda tem uma porta bloqueado vamos explorando né metroidvania o negócio é se perder vai bem muito bem Kiki suba na plataforma para vestir o traje robótico também ia ser um save ó que beleza olha só você Kiki cubre direitinho pressione shift para sair do traje agora você está equipado é hora de descobrir o que aconteceu aqui boa menina o tiro não tem limite de velocidade você pode sair e entrar a hora que quiser da armadura eu vou ganhar chance aqui estamos drones agora que a gente chegou no time agora tem o tiro tem uma distância máxima um vespeiro um vespeiro um vespeiro parece ser apelhas não é uma colmeia no vespeiro um sapo esse jogo lembra muito pela paleta de cores chamado downwell para ser melhor Lembra demais, eu até cheguei a conferir se era a mesma empresa e não consegui encontrar nada a respeito. Não é a mesma empresa, sim, nenhuma relação entre as empresas. Vamos matando, tem lacranhas, abelhas e drones. A gente achou uma máquina com kit médico, o que que ganhou um módulo de reforço vital? O que que você ganhou reforço vital? Já incrementamos aí o nosso HP. Eu acho que a gente está fazendo bobagem. Não pula alto, mas pula longe. Bom, isso aqui parece blocos que quebram. Eu tiro e inibe um pouco a movimentação do inimigo, até no ar você consegue parar ele. Já mais um save. Está bloqueado. A movimentação é muito rápida, é um jogo rápido, viu? Não só curto, mas também o personagem é bem veloz. Você entra e sai das salas. A gente entrou, acabou de matar o inimigo e ele ressurge. O que é a dica? Está aberto, bloqueado. Tem umas salas com desafios, né? Muitos acertos. Mataram os inimigos não dá experiência nem nada. A gente entra uma parte de água, tipo um labirinto. A movimentação é bem precisa. Mas a gente abandonou a nossa armadura ali, né? Deixamos ela para trás. Aqui já tem outra passagem. A Kiki gruda nas paredes, você consegue escalar em uma boa. Aqui a gente já pega um item. Kiki ganhou um módulo de foguete. Kiki, você ganhou um foguete. Pressione C para usá-lo. Destrua tijolos e aumente seus saltos. Cabe e desligo. Quando você está com a Kiki pega o save, você recupera aí a sua armadura. Ele não tem nenhum dano, caso você atire de perto não tem problema. O Kiki ele tem um custo. Tem uma barra ali de temperatura. Então você tem um número limitado por vezes para usar. Que são dois. Que é legal. Barulho. Estou estourando. Mais um save. Sucesso. Miau. Tem um ratinho aí. É um rato. Que cheadinho é esse? O rato já está com a pistola. O que é isso? Estou com mão para o sentimento. Ixi. Está meio que estourando aí. Barra de energia ali. A pior oportunidade mesmo é depois que ele pula. O rato é o rato. Ele também aqui. Ai! Quero dizer squeak. Pera aí. O rato tem um rato. Esse rato falou. É impressão minha. Eu devo ter perdido muito o sangue. Continue em frente bichana. Estou contando com você. O legal é que ali embaixo tem um relógio. A gente tem noção de quanto tempo a gente está jogando. Tem algo que eu quero mostrar. Quando você está com armadura. E cai na água. Você toma dano. A armadura não serve para a água. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem nenhuma barra de oxigênio. Está aqui. Olha só que beleza. Mais um módulo de vida. Como todo metroidvania. É bom explorar bem o mapa. Tentar alcançar áreas difíceis. Aparentemente não tem nada. É só para conseguir subir mesmo. Tem um mapa também. A gente não mencionou. A gente usou a primeira vez o pulo. O pulo com o foguete. Até realmente ali não tem como a gente alcançar. Talvez não seja o momento de visitar esta área. O splash da meia já é suficiente para dar dano também nos inimigos. Não precisa acertar diretamente. As vezes acertando em um tijunos. A onda de choque. Foi o suficiente para matá-lo. E agora que nós temos que ir. Salvou. Acá ali só tem um quadradinho no mapa. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Assim o doutor enlouqueceu. Os sistemas de segurança foram modificados. Para atacar qualquer pessoa na área. A maioria dos meus colegas foram mortos ou transformados naquelas criaturas que estão. A caminho da superfície para escapar em uma das capitais do fogo. E ainda que eu não sobreviva a viagem de volta. A terra 2 sempre será meu lar. Câmbio e desligo. Ele fala engraçado. Parece um bicho do peg o pombo. Esse desenho é muito antigo. Para quem acompanha a gente. É uma referência muito velha. Aqui tem um espaço que cabe um gatinho certinho. O que temos para cá? Ah, isso aqui é legal. Kiki ganhou um módulo de cartucho. Kiki, você ganhou um cartucho. Que beleza. Você desbloqueou a paleta casca de árvore. Acesse o menu para experimentá-la. Até isso parece com o Downwell. O Downwell também tinha esses recursos de paleta. Você vem aqui no menu. O jogo fica com outra coloração. Suave. Casca de árvore. O jogo fica com outra coloração. Vamos deixar essa ou a gente volta para a branca? Deixar essa. Tem outras paletas. Muitas outras. Mas para obtê-las tem que explorar. O jogo já está... Nosso gameplay já está com mais de 15 minutos. Boa Kiki, você chegou ao Nexus. É uma interseção de todos os caminhos. É como se fosse uma espécie de central. Enfim. Precisamos achar a entrada do laboratório. Vamos ver o que temos aí. Muito bem. Eu me desligo. Esse é o PC principal. Olá PC. Sério? Não precisa me cumprimentar como se fosse da sua espécie. Vamos ao que interessa. Está vendo estes sinais? Não precisa ser condescendente PC. Claro que estou vendo. Muito bem mano. Bem, este sinal significa quebrar. É. Você precisa transformar todos eles em sinais de visto. Tipo assim. Este é um sinal de visto mano. Este é o seu processo até o momento. Excesso de água naquele adulto. Isso não é nada bom. O núcleo de calefação ainda está seriamente super crescido. O sistema de ventilação ainda está entupido. Que nojo. Eu só posso conceder acesso ao laboratório se todos os problemas forem sanados. Que máquina metida a besta. Vamos lá bichana. Muito bem. Então a gente sabe que são 3 áreas com 3 problemas a serem resolvidos. A gente fez aqui a gameplay até o Nexus. A gente vai parar por aqui. Se vocês gostaram a gente pode fazer mais. É um jogo curto. A gente faz uns vídeos um pouco mais longos. Uma para cada área. Pode funcionar. E vamos encerrando por aqui. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. A gente faz jogos indie. Metroidvania. Jogos de plataforma. Recomendações. A gente faz tudo quanto é jogo aí na verdade. Mas os não muito populares. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau.